Olha, dois suspeitos foram presos por furtos em casas. Eles foram encontrados com malas. Será que estavam querendo ir embora? Será que estavam querendo fugir? Ou tinham enchido essas malas com os objetos furtados? Larissa, conta pra gente. É, eles encheram essas duas malas com objetos furtados. Diversos objetos, inclusive. TV, joias, até carne, Manu. Eles pegaram na casa dessa mulher no Jardim Tropical. E aí, exatamente essa cena dos dois, os dois suspeitos de 21 e 24 anos, chamou a atenção de uma pessoa na rua. Um trabalhador viu eles passando com essas malas e achou estranho. Falou assim, eles não estão indo pra rodoviária nem para o aeroporto, pelo jeito. Vou falar pra polícia. E aí, foi o momento em que o tenente Marcial e a equipe dele estavam passando pelo Jardim das Hortências, aqui em Aparecida, de Goiânia também. E receberam essa informação desse trabalhador que falou, que é alguma coisa errada. Os caras estão levando até uma televisão dentro da mala. Não tá, assim, estão parecendo suspeitos. E aí, foi aí que a equipe do 45º Batalhão, aqui de Aparecida, entrou em ação. Bom dia pro senhor tenente Marcelo. Obrigado por atender a nossa equipe. Uma informação atípica, podemos dizer assim, né? Dois jovens, 21 e 24 anos, carregando duas malas, assim, sem um motivo específico. Isso, bom dia Manoela, bom dia Larissa. Nós estávamos em patrulhamento pelo Jardim das Hortências, até por conta de uma denúncia relativa a uma direção perigosa. Mas esse senhor me chamou a atenção, que haviam dois rapazes novos, né? 24. Descreveu pra mim, fisicamente, como eles seriam. E aí, eu comecei o patrulhamento. E cerca de 500, poucos metros depois, eu me deparei com esses dois, arrastando essa mala e essa televisão, que realmente chama a atenção de qualquer pessoa. Desembarcamos da viatura, realizamos a abordagem, conforme o procedimento operacional padrão da Polícia Militar. E em rápida entrevista com a gente, eu perguntei de onde aqueles produtos eram oriundos. Eles apontaram a casa, a residência, que eles teriam furtado no Jardim Tropical, próximo ao Colégio Michel do Prado. E aí, a gente se dirigiu até aquela casa, onde eu constatei que eles pularam um muro, quebraram o cadeado, quebraram o cadeado da porta da sala, entraram na casa da moradora e reviraram a casa, se alimentaram, furtaram carne e outros pertences, máquina de solda, entre outros objetos e também joias, né? Contabilizamos todo o prejuízo aí da moradora. Através do sistema da Polícia Militar, a gente fez contato com a dona da casa, pedi para que a mesma se dirigisse até a central de flagrante de Aparecida de Goiânia, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante desses dois aí, pelo crime de furto qualificado. Tenente, e aí a questão de valores, né? Quase 10 mil reais, então, em produtos que foram retirados da casa dessa moradora, mas que graças a esse trabalho, em comparação com a sociedade, com esse homem, inclusive, que passou essas informações sobre esses dois suspeitos, tudo foi devolvido para essa mulher, né? Sim, integralmente devolvido. Só a máquina de solda está avaliada em torno de 3.500 reais, que ela trabalha com esse produto, né? O notebook dela, ela tem... Enfim, somando com as joias, pelo APF que a gente fez no alto de prisão em flagrante, somatório de quase 10 mil reais que ela teria de prejuízo e que foi ressarcido aí pela Polícia Militar aí. E agradecer esse cidadão também que se comportou como cidadão de bem, né? Através desse informe é que foi possível a gente fazer a abordagem e finalizar essa ocorrência com sucesso. E aí me conta, tenente, jovens, mas que já eram velhos conhecidos da polícia também, por terem outras passagens, outros registros criminais? Sim, a gente, através do sistema M-Portal, a gente constatou aí que eles já têm outros furtos, roubos, receptação, enfim, eles são aí contumazes aí no mundo do crime, já são adeptas a essa prática aí. Muito obrigada, então, tenente Marcelo, toda a sua equipe, né? O nosso agradecimento também como população, né, Manuela? Porque pense só, a mulher estava trabalhando, foi comunicada pela polícia, ó, entraram nessa casa, arrombaram o seu portão, quebraram o cadeado do portão da sua sala também, os caras se alimentaram, pegaram carne na casa da mulher, pense só, pegaram as joias, os instrumentos de trabalho, tudo isso e, felizmente, essa história teve um final feliz, né, podemos dizer assim, com a devolução desses objetos, mas pense só o desgosto que você tem, porque ela ficou no prejuízo ainda, vai ter que consertar a porta de casa ali da sala, o portão, né? Enfim, outra coisa, a questão de você se sentir, por mais que tenha o trabalho empenhado, né, dos policiais, mas assim, a cara de pau desses dois de invadir a casa de quem está ganhando o seu pão de cada dia, né? Eu volto com você, Manuela. É, a gente tem insegurança dentro de casa, né, Larissa? É uma sensação horrível e a sensação de, mesmo com esses objetos envolvidos, que bom que a polícia agiu rápido, que bom que teve esse cidadão que colaborou, né, e fez a denúncia, deu as informações, mas aquela sensação horrível daquilo que é seu, que estava nas mãos do bandido, né? A gente recebe assim, mas dá aquela sensação ruim, né? Agora, que bom que sim, eles foram presos, né, e a polícia conseguiu recuperar tudo o que ela teria perdido, né? Obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho da polícia aí.